Olá, bem-vindo ao meu canal. Na segunda parte do tutorial vamos aprender a fazer as orelhas e os braços da nossa coelhinha Banna. Já fiz uma orelha e um braço para adiantar e agora vou fazer o passo a passo para que possa acompanhar comigo. Para as mãos escolhi um cinza e para o resto do braço a cor lilás que será o tom do vestido da coelha. As orelhas serão em rosa. A nossa orelha irá ser iniciada com 7 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira iremos fazer 7 aumentos, terminando com 14 pontos. A terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento e vamos repetir esta sequência por 6 vezes até fazer um total de 20 pontos. Na quarta carreira vamos fazer 2 pontos baixos mais um aumento, também por 6 vezes, fazendo 26 pontos. e vou utilize o orelhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A décima carreira será 2 pontos baixos mais uma diminuição, 4 vezes, fazendo um total de 18 pontos. Na décima primeira, vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos, no círculo. Tchau. 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 Tchau.